Carnaval Carnaval Nos trilhos pela central Carnaval Das tribos do litoral Quero ver você brincar Farra malandra ao luar Baile de mascaras Desarras Balandros otários Em arrobaça Vem bailar comigo Vem me abocanhar Sua saia preta Eu quero estraçalhar Sedução Não passa de traição Tradição Pra quem não tem solução Solidão Solidão Sozinho Na multidão Maldição As trancas As trancas do coração Folia Me faz vir O ano inteiro sem parar Quero ver Quero ver você me embalar A noite inteira Sem pisar Vem bailar Vem bailar Vem bailar comigo A noite inteira A noite inteira A noite inteira O ano inteiro sem A CIDADE NO BRASIL